Bom dia pra todo mundo, né? Na aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade da aula anterior e a gente vai dar continuidade aos critérios de divisibilidade, né? Lembram dos critérios de divisibilidade? O que são critérios de divisibilidade? São regras que fazem com que eu, ao olhar para um determinado número, eu saiba se eu vou conseguir dividir ele ou não por outros números sem efetuar a divisão, tá? Sem efetuar a conta, ok? A gente vai primeiro corrigir, Kleber, a página 232 e a página 233. Depois a gente vai iniciar aí a segunda parte de critérios de divisibilidade, né? É porque na aula passada a gente viu critérios pra dividir por 2, por 3, por 4 e por 5. Hoje a gente vai ver os critérios pra dividir por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 e por 15. Tá? Então vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar? Estão conseguindo escutar direitinho? Está travando? Tem alguma coisa aí ou não? Por enquanto não, né? O que é que eu vou fazer? Tia, acho que essa aula é de ciência e a gente vai ter matemática. Como é? A aula de ciência e a gente vai ter matemática. Hoje é matemática. Oxe, dê. Lá tava dizendo ciência. Oi? Tava dizendo ciência e eu entrei pelo negócio de ciência. e colocou como ciência esse texto. Deixa eu ver aqui, tá? Porque foi Bruno que digitou... Não, hoje na 28. É. No calendário que Bruno mandou, no calendário que Bruno mandou, terça, dia 28, matemática de 8 e meia. Amanhã, na quarta, ciência às 18. Ah, tá, eu pensei que eu cheguei a 4. Amanhã tem eu de manhã, às 8 tem Valkyrie, às 14 horas da tarde. Aí, na quinta, é matemática de novo, às 10 horas da manhã. Ok? Vamos lá. Abra o amanhã o livro de vocês, na página 232. E aí, né, espero que todo mundo tenha conseguido fazer. Porém, quem não conseguiu, ficou com dúvida. A gente vai tirar agora, tá bom? Então, na primeira questão aí do jogo rápido, página 232. Não, Emanuel, a gente começou agora, literalmente. Tá? Na página 232, vou fazer aí a correção. Ele diz assim, em uma lanchonete, todas as mesas tem 4 lugares. Sem efetuar a divisão, escreva se é possível que a capacidade dessa lanchonete seja de... É não de amanhã à tarde. Tá bom, Anderson? Bom, ele quer saber aí se esses números que você tem vão poder ser divisíveis por 4, né? Sem fazer a divisão, não precisa fazer. Ele só quer saber se você vai conseguir dividir esses números por 4 ou não. Alguém lembra qual é a regra, né? Qual é o critério de divisibilidade por 4? Isso, Emanuel, da 232. Alguém sabe me dizer qual é o critério de divisibilidade por 4? Os dois últimos números têm que ser o quê, Emanuel? Primeira questão, Emanuel. Os dois últimos números, eles devem ser o quê? Percebem, Anderson. Escreve, coloca no chat. Os dois últimos números, eles devem ser o quê? Não. 0 ou 5 aí é para 5, tá? Estou na página 232, pessoal, na primeira questão. Os dois últimos números, ele quer saber aí na primeira questão? Se os números que você tem vão poder ser divisíveis por 4, tá? E aí, como é que você lembra, né? Qual é o critério de divisibilidade por 4? É os dois últimos números serem 0, isso, Bia. Ou os dois últimos números serem 0, ou os dois últimos números serem um múltiplo de 4, né? Serem divididos por 4. Oi, David, bom dia. Perdeu nada não, amor. A gente começou a corrigir agora a página 232, a primeira questão, tá? Então, pessoal, a letra A aí é o número 142. Vamos olhar os dois últimos números, né? Os dois últimos números é o número 42. 42, pessoal, é um múltiplo de 4? Sim ou não? Não, 42 não é múltiplo de 4, né? 4 vezes 10, 40. 4 vezes 11, 44. 42 não faz parte da tabuada de 4. Então, nesse caso aí, o número inteiro, né? O 142, ele não é divisível por 4, ok? Então, na letra A aí ficou não. Na letra B, 110. 110 é divisível por 4? Sim. Lembra que para ser divisível por 4, os dois últimos números devem ser 0, ou os dois últimos números devem ser um múltiplo de 4. 10 não é múltiplo de 4, pessoal. Não tem nenhum número que multiplicado por 4 dê igual a 10, tá? Então, aí na letra B também é não. Então, letra A e letra B da primeira questão, da página 232, ficou até agora não e não. Letra C, 100. 100 é divisível por 4? 100 é divisível por 4? Então, sim, os dois últimos números são 0, 0, tá? Alguém aí pediu para repetir. A gente está na página 232, na primeira questão, e eu estou corrigindo a atividade que foi passada na aula anterior. Então, a letra A é não, a letra B é não, e a letra C agora foi que foi sim, certo? Então, letra D, 135. Ó, lembra que essa questão ele quer números divisíveis por 4. Para ser divisível por 4, os dois últimos números têm que ser 0, 0, ou os dois últimos números devem ser um múltiplo de 4. 35 não é 0, 0, e também não é um múltiplo de 4, né? Múltiplo de 4 seria 36, não 35, tá? Então, aí letra A não, letra B não, letra C sim, letra D não. Letra E, 128. 128, 128 é divisível por 4? Sim, né? Ele é divisível por 4, porque os dois últimos números aí, que é 28, é um múltiplo de 4, ok? E aí ele pede. Agora, justifique as alternativas que você respondeu negativamente, ou seja, as alternativas A, B e D, né? Os dois últimos números não são divisíveis por 4, não são múltiplo de 4, certo? É isso que vocês vão colocar aí como justificativa. Que os outros números que não foram divisíveis por 4, eles não foram por quê? Porque os dois últimos números deles não eram divisíveis por 4, não eram múltiplos de 4, ok? Página 232. Estou corrigindo a atividade da aula passada. Isso, Cleber, muito bem. Posso passar para a próxima? Certo, deito. Perfeito também, tá bom? Posso continuar? Bom, na segunda questão, ele diz assim. Com base nas informações do texto do boxe, saiba mais, faça o que se pede. Esse boxe saiba mais aí, é aqui do lado. É essa caixinha rosa que está aqui do lado, tá? E aí, nesse caso, ele fala sobre os anos bissextos, né? E aí ele diz, você viu na disciplina de história que Júlio César, imperador romano, criou um calendário que dividia o ano entre 12 meses, distribuídos em 365 dias. Ele estabeleceu que a cada quatro anos, esses anos ficariam com 366 dias, chamados anos bissextos. Por volta de 1500, página 232, pessoal. Por volta de 1500, na segunda questão, O Papa Gregório VIII, né? Verificou que havia algo errado no calendário proposto por Júlio César. E pediu aos sábios da época que o verificasse. Constatou-se, então, que nos anos terminados em 00, só poderia acontecer ano bissexto, se este fosse divisível por 400. Então, instituiu-se que os anos divisíveis por 4 seriam bissextos. Porém, se o respectivo número terminasse em 00, ele também precisaria ser divisível por 4 e por 400. E aí ele pergunta na segunda questão, com base nas informações, né, do texto do Boxe Saiba Mais, faço o que se pede, letra A. Há cenários anos que foram bissextos. 1822 foi bissexto? Não. Eu não consigo dividir ele por 4. 1900 é bissexto? Não. Mas aí, ele é divisível por 4. É. Mas o que foi que ficou informado agora? Que quando ele acabasse em 00, ele teria que ser divisível por 4 e por 400. Dá para dividir 1.900 por 400, pessoal? Não. Tá? 1.776 é bissexto? Sim. Tá? Eu consigo dividir 1.776 por 4. Ok? 2.004 é bissexto? Sim. Eu consigo dividir 2.004 por 4. 1.987 é bissexto? Não. Por quê? Porque eu não divido por 4. Tá? E 1.600? 1.600 é bissexto? Porque eu divido por 4 e por 400. Então, na segunda questão aí, na letra A, você vai marcar 1.776, 2.004 e 1.600. Tá? Tia, sabe quando eu chego a pouco os anos bissexto? Oi, Wanda. Porque os anos bissexto sempre tem Olimpíada. Ah, é. Agora, cuidado, tá? Porque, assim, tem anos que vai ser, vai ter Olimpíada e tem que vai ter Copa. Tá? É, mas apesar de eu esquecer, a Olimpíada foi quando? A última, 2016, né? É, 2016. Teve a Olimpíada, é. O próximo agora é 2020. Ó, aí ele tá perguntando na letra B. O ano em que estamos é bissexto? Sim ou não? 2020, pessoal. É o ano bissexto? Sim. Porque 2020 é um número divisível por 4. Tá? E a? Sei. E o ano que você nasceu? Era bissexto? Bom, o ano que eu nasci não era bissexto, tá bom? Já o ano que vocês nasceram, aí a gente vai ter que analisar de um por um, tá? A resposta foi pessoal. Página 233. Jogo rápido aí, tá? Sem efetuar cálculos, assinarem quais quantias podem ser obtidas só com cédulas de 5 reais. Ou seja, você tem que saber aí, né? Quais desses números vão ser múltiplos de 5. Pra ser divisível por 5, minha gente, o que é que tem que acontecer? Pra ser o número divisível por 5, tem que ser o quê? Tem que terminar em 0 ou 5. Isso, tem que terminar em 0 ou em 5. E aí, nesse caso, você vai marcar que alternativas aí? Isso, 95, 70 e 125. Então, nesse caso aí, você vai marcar a letra B de bola, D de dado e a letra E de escola, tá? Isso, ótimo, perfeito. É David, tá? Vamos lá? Bom, corrigindo aí, né? Terminamos a correção. Ele continua lá para os critérios de divisibilidade. A gente parou no critério 5, tá? Então, agora, hoje, a gente vai ver os critérios de divisibilidade por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 e por 15, tá? Pessoal, vamos diminuir aí a conversa. Bom, como é que eu vou saber se o número vai ser divisível ou não por 6, né? Qual é a regra, qual é o critério que me informa se um determinado número vai ser divisível por 6? Bom, para o número vai ser divisível por 6, a regra é que ele vai precisar ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, se vocês pegarem um número que você consiga dividir por 2 e por 3... Então, se você pegar um número que você possa dividir por 2 e por 3... Oi? Oi? É o que é, Lucas? Estou na página 233. Que há... Visibilidade... Oi? Os números que dividem por 2 e por 3 são 12 e 24. São exemplos, né? Tem mais. Lembra que essa questão de divisibilidade, como os números, os múltiplos, eles são infinitos, você também vai ter vários números que vai poder ser divisível. Não só o 12 e o 24, tá? 12 e 24 são exemplos, sim. Por quê? Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, usando aí o exemplo que o Anderson falou, o número 12, né? Deixa eu puxar aqui para vocês mais para frente. 48, sim. O número... Espera aí que eu ainda tenho da aula de ontem aqui no quadro. O número 12... Ele é divisível por 2? Sim ou não? O número 12... Ele é divisível por 2? Sim! E aí? Sim! Sim, por quê? Por quê, pessoal? Por quê vezes 2 é 12? Porque 12 é divisível por 2. Ele é o quê? Ele é pá. Ele é pá. Isso. Acabou em 2, 4, 5. É pá. E se é pá, vai ser divisível por 2. Ele vai ser divisível por 3? Ele é divisível por 3, sim ou não? Isso, sim. Por quê? Porque a soma dos seus algarismos, ó. 2 mais 1, 3. É divisível por 3. E aí vem a regra... Né? E aí vem a regra do critério de divisibilidade por 6. Qual é a regra? Se eu tiver um número que ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo... Obrigamente, ele também vai ser divisível por 6. Então, toda vez que vocês pegarem um número, né, que seja pá e que eu consiga somar os algarismos e ser um número divisível por 3, ele vai ser divisível por 6. Tô na página 233. Tô na página 233. Página 233. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo... Não. 2, 3, 3. Né? Atividade não, tá bom? Escutem, pessoal. A página é a página 233. E eu não estou fazendo correção, mas não. Eu agora tô reexplicando, né? Dando continuidade ao conteúdo, tá bom? Posso continuar? Ótimo. Bom, divisibilidade, né? Façam o seguinte, virem aí a página. Página 234. Vocês acabaram de ver, né, o critério de divisibilidade por 6. E aí tem um jogo rápido, onde a gente vai fazer ele agora, tá? Ele diz assim, usando os critérios de divisibilidade, responda sim ou não. Aí na letra A, tem o número 146. Aí ele pergunta... Tá, Bia. Mas, Bia, você não precisa nem dividir, Bia. O assunto é justamente esse. É critérios de divisibilidade. É você saber se o número vai ser divisível por outro. Não precisa dividir. Ó, o número 14. Dá pra dividir por 2? Dá. Eu não preciso fazer nem a conta. Por quê? Porque na aula passada, a gente viu que toda vez que o número, né? Toda vez que o número for par, ou seja, ele acabar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele vai ser divisível por 0. Entendeu? Toda vez que ele for par, ele vai ser divisível por 2. Eu não fiz a conta. Tá entendendo, Bia? Eu não precisei fazer a conta. Mas eu sei que se eu dividir, isso aí vai me gerar uma divisão exata. Se a gente fosse dividir, ó, dá pra dividir por 2, a gente sabe que dá, tá? Daqui a pouco eu respondo essa pergunta. Eu sei que dá pra dividir, Bia. Mas aí, como é que eu vou fazer essa divisão? Menina, que tá um passo a passo de caminhar hoje. Pela fé. Como é que eu vou fazer essa divisão? Eu sei que tem muitos alunos que têm dificuldade com divisão. Mas se você souber multiplicação, você faz divisão. Por quê? 14 dividido por 2, né? Tem que dar aqui um resultado. Se você fizer o contrário, ó. Que número multiplicado por 2 daria 14, Bia? Ó, lembrando lá da tabuada, que número multiplicado por 2 daria 14? Isso. 7. 7 vezes 2, 14. Pra 14, ó, não falta nada. Então, às vezes, o aluno, ele se prende, né? Ah, divisão. Divisão, eu não sei. Só que se você só vai multiplicar, acabou. Você consegue fazer a divisão, tá? Só que a aula de hoje é voltada pra critérios de divisibilidade. Ou seja, pra regras que vai fazer você saber, né? Se um número é divisível por outro ou não, sem precisar fazer a divisão. Eu já sabia que 14 ia ser divisível por 2. Por quê? Porque 14 é um grupar. Certo, Bia? Ótimo. Só que aí, enfim, página 234, lá no jogo rápido, lá em cima, eu acabei de explicar pra vocês o critério de divisibilidade por 6, tá? E aí, a gente vai fazer um joguinho rápido, justamente com essa parte. Ele pergunta, 146 é divisível por 2? Sim ou não? E aí, Bia, eu consigo dividir 146 por 2, Bia? Sem precisar fazer a conta? Sim, isso. Por quê? Porque é um número par. 146 é par. Então, se é par, eu consigo dividir por 2. Eu consigo dividir por 3? Sim ou não? Sim, né? O outro critério de divisibilidade era justamente, né, por 3, onde se eu somasse os algarismos, 6 com 4, 10, com 1, 11. Dá pra dividir 11 por 3, pessoal? Não, tá? Então, aqui é não. Não dá pra dividir 146 por 3. O critério de divisibilidade de 3 é somar os 3 algarismos, 6 mais 4, 10, mais 1, 11. E eu não divido por 3. Eu vou conseguir dividir? Esse número, ele vai ser divisível por 6? Sim ou não? Não. Por quê? Porque pra ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como isso não aconteceu, ele não vai ser divisível por 6. Ok? Letra B. Letra B. Na letra B, você tem aí 705. 705, minha gente. é divisível por 2? 705 é divisível por 2? Não. Por quê? Porque não é par. É divisível por 3? Sim ou não? É divisível por 3? Sim. Não. Sim ou não? Ó, 7 com 0. Com 5, 12. E 12 é múltiplo de 3. Então, ele é divisível por 3, sim. Mas ele é divisível por 6? É divisível por 6? Não. Não. Por quê? Pra ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, aqui é não. Ok? Posso apagar aqui esse primeiro lado? Tá, vou dar um tempinho aí pra vocês copiarem. Ok? Ok? Porque o dobro é a peça de 2. Bom, vamos lá. Vou apagar aqui esse lado, tá? Para a gente fazer aí a última letra. Na última aí, você tem o número 96. 96 é divisível por 2. Não, não é, mãe? 96 é divisível por 2? Sim, né? Porque é par. É divisível por 3? Sim ou não? Oi? Deixa a câmera mais longe. Tá muito perto a câmera. Tá muito perto a câmera. Tá bom? Melhorou? Ok. Ó, 96 vai ser divisível por 3? Sim. Ó, 9 mais 5, 9 mais 6, 15. 15 é múltiplo de 3. Então, aqui também vai ser sim. Vai ser divisível por 6, minha gente? Sim, também. Por quê? Divisível por 2. É divisível por 3 ao mesmo tempo. Se é divisível por 2 e é divisível por 3, obrigatoriamente vai ser divisível por 6. Certo? Tia. 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 Oi, quem está me chamando? Quem me chamou? Eu leio nos comentários, bem. Como é aí, pessoal? Eu prefiro para a senhora olhar nos comentários. É porque os comentários só dá para vocês, quando vocês escrevem, eles sobem. Aí não fica aberto o chat para mim, não. Escreve de novo, Lucas, por favor. Aqui é, no 96, tá? No 96 ficou tudo sim. Posso continuar? Ótimo. Bom, a gente já viu, então, que para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Divisibilidade por 7. Como é que eu vou saber se o número, ele vai ser divisível por 7? Oi, Ana. Nada? Tia. Vamos lá. Oi? Tia, no 96, no 96 é tudo sim, é? É, Anderson, tudo sim. Ó, a letra A ficou sim, não, não. A letra B ficou não, sim, não. E a letra C ficou tudo sim. Ó, divisibilidade por 7. Como é que eu vou saber se o número, ele é divisível por 7 ou não? Quando, por exemplo, vou dar aqui o número 546, tá? Eu quero saber se ele é tipo, o que é que a gente vai fazer? Como é que eu sei que o número, ele vai ser divisível por 7 ou não? Eu vou pegar aí o último algarismo. Quem é o último algarismo? Do número 546, pessoal. Quem é o último algarismo? Número 6. O 6, não é isso? A gente vai pegar o número 6 e vamos calcular o dobro dele. Lembra que o dobro é você multiplicar por 2. E aí, qual é o dobro de 6, pessoal? 12. 12. Qual foi o número que sobrou? Eu peguei o último algarismo, multipliquei por 2. Qual foi o número que sobrou ainda? 4. O 54, né? O 6, eu tirei ele pra poder calcular o dobro. Me sobrou 54. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o 54. E vou subtrair do dobro do último algarismo. Ou seja, eu vou pegar o número que sobrou. 54. E vou tirar o dobro do último algarismo. Repito. Ó, pra gente saber se um número, ele é divisível por 7. A gente, por exemplo, o número 546. Página 234, Filipe. Ó, o número 546 tem três algarismos. O 5, o 4 e o 6. Certo? Pra eu saber se um número é divisível por 7, eu pego o último algarismo. Eu pego o último algarismo. Calculo o dobro dele. Ou seja, eu multipliquei por 2. Dá 12. E aí, eu vou pegar o número que sobrou. Né? O número que sobrou foi quem? Eu tinha 546. Peguei 6 pra calcular o dobro. Ficou o 54. Pego o 54 e vou subtrair, ó, do dobro do último algarismo. 54 menos 12 é 42. 42 é múltiplo de 7, pessoal. 42 é múltiplo de 7? Sim. Então, o número 546 todo também é múltiplo de 7. E também vai ser divisível por 7. Vou fazer outro exemplo, tá? Não precisa ficar ria, não. Até aí, tudo bem? Vou repetir, Emanuel. Posso continuar? Ó, vou colocar aqui outro exemplo, tá certo? Esse é confuso. Essa é a falta de costume, Emanuel. Tá? Vamos fazer outro exemplo. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, tá? Um outro exemplo. Um outro exemplo. Ó, 175. Vamos ver se esse número, se ele é divisível por 7 ou não. Como é que eu vou saber se ele é divisível por 7 ou não, sem precisar fazer a conta? Vou pegar o último algarismo, e vou calcular o dobro dele. Vou pegar o último algarismo e vou calcular o dobro dele. Qual é o dobro de 5, pessoal? Qual é o dobro de 5? 10. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a outra parte que sobrou. O número era 175. Eu peguei o último algarismo para calcular o dobro dele. O que foi que sobrou? Sobrou 17. O que é que eu faço agora? Eu vou subtrair do dobro do último algarismo, que nesse caso aqui é 10. 17 menos 10 é 7. 7 é múltiplo de 7? Sim. 7 vezes 1, 7. Se 7, aqui, o resultado final, é múltiplo de 7, o número inteiro aqui, 175, também vai ser múltiplo de 7. Entendeu? pega o último algarismo, pega o último algarismo, calcula o dobro, deixa reservado. Pega o que sobrou do número, que for 17, e subtrai o dobro do último algarismo, que é 10. O resultado final, se for um múltiplo de 7, o número inteiro também será. ok? Estou explicando. Não estou fazendo atividade, não. Ok? Esse, para mim, particularmente, é o mais chatinho, é o mais complicado, né? Como o Emmanuel disse aí, é o mais confuso. Né? Mas, vamos seguir. Critério de divisibilidade por 8. Pessoal, qual foi o critério de divisibilidade por 4? Quero que vocês me digam, qual foi o critério de divisibilidade por 4? Os dois últimos números tinham que ser o quê? 0, 0, ou múltiplos de 4. Beleza. Estou indo agora, Cleber, para a página 235. Divisibilidade por 8. Tá? Por 8, minha gente, é muito parecido com o de 4. né? De divisibilidade por 4, os dois últimos algarismos tinham que ser 0, 0, ou os dois últimos algarismos tinham que ser múltiplo de 4. Foi isso que a gente viu? Para ser divisível por 8, os três últimos números devem ser 0, 0, 0. se você tiver 3 últimos números como 0, ou se os três últimos números deixa eu ver, ou se os três últimos números forem divisíveis por 8. Esse é o critério de divisibilidade. Tá? O de 4, a gente só usava os dois últimos números, né? O de 8, a gente vai usar os três últimos números. Ou os três últimos números devem ser 0, 0, 0, ou os três últimos números devem ser múltiplos de 8, né? Devem ser divisíveis por 8. Ok até aí? Sim? Ótimo. Na mesma página aí, 235, tem um jogo rápido, né? Para o critério de divisibilidade por 8. Vamos realizar ela? Diz assim, aplicando os critérios de divisibilidade, responda. É possível embalar mil bombons em caixas com 8 em cada uma? Sim ou não? Não. Pessoal, eu posso dividir mil bombons Ah, ótimo, Emanuel. Emanuel disse aí, se sobrar, ele come, né? Eu posso dividir os mil bombons em caixas de 8? Pessoal, dá para dividir mil por 8? Sim ou não? Isso, sim. Por quê? Porque mil é um número, né? Onde os três últimos algarismos são zero. Quando isso acontece, eu posso dividir por por 8. certo? Certo? Então, ele pergunta aí, é possível embalar mil bombons em caixas com 8 em cada uma? Sim, é possível. Justifique sua resposta, porque o número mil, por ele acabar com 3 zeros no final, ele se torna divisível por 8? Na letra B, é possível embalar 360 bombons em caixas com 8 em cada uma? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque o número 360, os três últimos números, eu posso dividir por 8. É um múltiplo de 8, né? Nesse caso aí, seria 4, seria 45. tá? Então, você vai colocar aí na letra B. Repito, tá? Repito, peraí, tá, Aninha? A letra B, é possível dividir 360, eu tô na questão da página 235, no jogo rápido, a letra B, tá? ele pergunta se é possível embalar 360 bombons em caixas com 8 bombons em cada uma. Sim ou não? É a primeira resposta que você vai ter que dar, né? Se sim, justifique. Se não, também justifique. Isso, Kleber, é sim, isso, David, é sim, é possível dividir 360 por 8. Por quê? Por quê? Os três últimos números formam o número divisível por 8. 360, eu consigo dividir por 8. Aí, essa continha aqui, vocês vão fazer nesse quadrado que tem aí embaixo. Tá? Vou repetir a letra A pra Ana Beatriz aí, tá certo? Ele pergunta a Ana se é possível embalar mil bombons em caixas com 8 bombons dentro de cada uma. E justifique sua resposta. Sim, é possível dividir mil bombons em caixas com 8 bombons cada uma. Por quê? Porque o número mil, ele acaba com 3 zeros no final. E isso faz com que ele se torne um um número divisível por 8. Oi, Emanuel. Emanuel. não, Rafael. É Emanuel. Dele, não. E até um pouco embaçado os números só a próxima mais, tá certo? Pode ser a internet. Melhorou? Piorou. Piorou. Tá onde? Aqui, é nessa parte? Sim. É 360 divididos por 8. Dá 45. A letra B. É possível dividir 360 bombons em caixas em caixas de 8 em cada um? Sim. Por quê? Porque 360 é um número onde os 3 algarismos formam um número divisível por 8. E aí, nessa caixinha embaixo que vocês têm, coloque essa conta. Tia, o resto sobra 320, né? Oi? O resto é 320. não. Os 3 algarismos que a tia? Os 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. Tá? Alguém com dúvida aí ainda eu posso passar. não. Ótimo. Ótimo. Bom, vou passar aí para o 9, tá? critérios de divisibilidade por 9. Então, na aula de hoje a gente viu os critérios de divisibilidade por 6, por 7, por 8 e agora vamos para o 9. Como é que eu vou dizer que um número ele vai ser divisível por 9? Vocês lembram do critério de divisibilidade por 3? Não. E a rapaz está dizendo que não está conseguindo entrar, não. É, só que para mim não está nem aparecendo ele aqui, a solicitação. E pior que não dá, se eu sair é capaz de quando voltar travar e a gente não conseguir terminar a aula. A gente vai para ele, Emanuel, que está gravando e vai para ele daqui a pouco pelo plural. Tá. Já está quase terminando também. Tá? Ó, lembram dos critérios de divisibilidade por 3? Para o número ele ser divisível por 3 eu tenho que fazer o quê? Somar os algarismos, não era? Quando eu somava os algarismos, se desse um número divisível por 3, o número inteiro ia ser divisível por 3. Lembram disso? Para 9 vai valer a mesma coisa. Como é que eu vou dizer se o número ele vai ser divisível por 9 ou não? Você vai fazer a conta. Basta você somar os algarismos. Por exemplo, 81 é divisível por 9? Você vai somar, ó. o algarismo 8 com o algarismo 1. Quanto é 8 mais 1? Ele pediu agora, Emmanuel. Ele pediu agora. Hoje, a pouca eu pedi para ele entrar pelo plural. Ó, 81 é um número divisível por 9? você vai pegar os dois algarismos e vai somar. Se der um número divisível por 9, se der um múltiplo de 9, é porque 81 também vai ser. Pessoal, quanto é 8 mais 1? Quanto é 8 mais 1? 9. 9. 9. 9. 9 é múltiplo de 9? sim, né? 9 é múltiplo de 9. Eu consigo dividir 9 por 9. Nesse caso, 81 também é múltiplo de 9. 81 também vai ser divisível por 9. Então, qual é a regra para eu dizer se um número vai ser divisível por 9 ou não? Eu vou somar os algarismos e se esses algarismos derem um múltiplo de 9, o número inteiro vai ser dividível por 9. E aí, ele pede, na página 236, lá em cima, abram aí, página 236, 236, lá em cima tem divisibilidade por 9. divisibilidade por 9. Aí tem, observe os números divisíveis por 9, efetue a soma dos algarismos de cada um deles e anote o resultado abaixo de cada um. Então, tem aí 432. Pessoal, somem aí os algarismos do número 436, divisibilidade por 9. se você observar aí esses números nas caixinhas, ele diz que esses números eles são divisíveis por 9. Por quê? somem o algarismo de cada um desses números. Por exemplo, 432, 4 mais 3, dá quanto? 7, mais 2, 9. Então, você vai pegar aí o número 9 e vai colocar nesse tracinho que tem aí embaixo. Do outro lado, 567. 567. Somem aí. 7 com 6, com 5. Então, 7 mais 6, dá 13, com 5, dá 18. Então, embaixo, também nesse tracinho, embaixo do número, 567, vocês vão colocar aí 18. Próximo número, 8.955. Somem aí os algarismos e me digam quanto é que dá. 27. 27. 27. E o último número, 89.676. 27. 36. Percebam, pessoal, que à medida que a gente soma os algarismos, a medida que a gente soma os algarismos, eles resultam em múltiplos de 9. Isso, eles resultam em múltiplos de 9. Tá? Luiz Felipe, fica assim nos tracinhos. 9, 18, 27, 36. Isso, Cleber. Obrigado. E aí, ele pergunta, agora responda. Se, agora responda, se cada soma obtida é divisível por 9. Sim, né? Os resultados, 9, 18, 27, e 36, são múltiplos de 9. Ok? Não, eu não estou prendendo ninguém aqui, viu? Ó, no jogo rápido, ele pede assim, sem efetuar a divisão, pinte os quadros com números divisíveis por 9. Então, sem efetuar a divisão, olhando aí para esses 4 números, quais deles são divisíveis por 9? E aí, você vai pintar o quadradinho. 543, pessoal, é divisível por 9? Não. A conversa é chastada, vamos lá. 543 é divisível por 9? não, por quê? Porque a soma dos algarismos dele, ó, 543, para a gente saber, minha gente, se o número é divisível por 9, basta somar os algarismos. Ó, 543, 5 mais 4, dá 9. 9 com 3, dá 12. 12 é 9, é? Não. Né? 12 não é múltiplo de 9. Certo? Você não vai pintar ele. Eu boto, Caio, quando finalizar a aula, eu boto. Me manda o teu número, tá? 702, minha gente, é múltiplo, é, é divisível por 9? 702, sim. 7 com 2, 9. 9 é múltiplo de 9. Então, essa caixinha aqui, vocês vão pintar. 456 é múltiplo de 9? 456 é múltiplo de 9, pessoal? Não. Ó, 6 com 5 dá 11. 11 com 4 dá 15. 15 não é múltiplo de 9. E o último aí é 198. Ah, ah, sim. Dando a outra que anunia. É, 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 sim. É, tá? Por quê? 8 com 9 dá 17, 17 com mais 1 dá 18. E 18 é múltiplo de 9. Então, aí vocês só vão pintar a caixinha do 702 e do 198, tá? De visibilidade por 10, 100 ou 1.000. Posso continuar? Ou tem alguma dúvida? Por mim pode continuar. Beleza. De visibilidade por 10, por 100, por 1.000. Como é que eu vou saber se eu posso dividir um número por 10, se eu posso dividir por 100, ou se eu posso dividir ele por 1.000? Pessoal, se o número acabar, se a, se a, o momento ta com dúvida ali. DH, Luizinho. Em que? Luiz Felipe. Luiz Felipe, diz aí a dúvida, por favor. Luiz Felipe, qual é a tua dúvida? Ele está perguntando se pode marcar um x no quadrado. Pode, pode, tem problema não, tá certo? Bom, vamos lá, vamos saber se dá para dividir um número por 10. Pessoal, o 10 quanto é? O número 10 tem quantos zeros? Um zero. Um zero, né? 40 tem quantos zeros? Um zero. Um zero. Teve zero na casa da unidade, ou seja, teve um único zero, para poder dividir por 10. Por quê? Quando eu for dividir, esses zeros aqui, eles podem se anular. E 40 se transforma em 4 dividido por 1. A mesma coisa vale para 100. 100 tem quantos zeros? Dois zeros. Dois. Então, dá para eu dividir. Ó, vou botar 400, tá? Dá para dividir por 100? Dá. Dá para dividir por 10, 400, pessoal? Não. Não. Dá sim, tá? 400, dá tanto para dividir por 10. Ó, precisou ter um zero. Se já tiver um zero, já dá para dividir por 10. Aqui tem dois, então já dá para dividir por 10. Teve dois zeros, dá para dividir por 10. E também dá para dividir por 100. Tia, mas e se eu tiver um zero e dividir por 100? Não dá para dividir, não, né? Não, dá até dá, mas ficaria um número decimal, ficaria partido com vírgula. E a gente ainda não chegou nesse assunto, tá? Então, o caso aí é ter a mesma quantidade de zeros ou ter a mais, nunca menos. Então, teve um zero, dá para dividir por 10. Teve dois zeros, dá para dividir tanto por 10 como por 100. Teve três zeros, dá para dividir por 10, dá para dividir por 100 e ainda dá para dividir por 1.000. Certo? Façam aí o jogo rápido. Escreva sim ou não. 1.890 é divisível por 10. Ó, tem quantos zeros? Hum, já fiz isso. Né? Tem um zero. Então, dá para dividir por 10. Mas dá para dividir por 100? Não! Não! Dá para dividir por 1.000? Não! Também não, tá? Então, a gente tem 490. Oi! A senhora pode explicar de novo? Eu não entendi o zero, porque eu não entendi, não. Explica de novo, tia! Se tiver um zero, se tiver um zero. O critério de divisibilidade agora é saber se você pode dividir por 10, 100 ou 1.000. Eu tenho o número 40. Ele tem um zero, né? Eu posso dividir ele por 10, que também tem um zero? Posso. Eu vou tirar, ó. Dá para dividir 40 por 10. Dá. Um zero em cima, um zero embaixo, ó. Eu posso eliminar eles. 4 dividido por 1, 4. Se eu tivesse dois zeros, posso dividir 400 por 10? Posso. Eu tenho um zero aqui, ó. Eu tenho mais de um zero. Então, eu poderia dividir. Posso dividir por 100? Ora, dois zeros no número, dois zeros no 100. Posso. Posso dividir 4.000 por 10? Posso. Tenho um zero aqui, um zero aqui. Posso dividir 4.000 por 100? Posso. 3 zeros, 100 em 2. Posso dividir por 1.000? Pode. 3 zeros, 1.000 também tem 3 zeros. Nesse caso aqui do jogo rápido, 1.890. Pode dividir por 10? Pode. Tenho um zero e um zero. Mas pode dividir por 100? Não. Como é que eu vou dividir por 100 se eu só tenho um único zero, não tenho dois? Então, aqui é não. Posso dividir por 1.000? Também não. Tá? O outro número aí é 12.000. Posso dividir 12.000 por 10? Posso. Um zero, aqui eu tenho 3, aí aqui eu tenho 1. Posso. Posso dividir por 100? Em cima eu tenho três zeros. E aqui tem 100. Sim. Posso dividir por 1.000? Sim. E o último é 500. Posso dividir 500 por 100? Por 10? Sim. Por 100? Sim. Por 1.000? Não. Tá? Então, por 10. Sim. Por 100? Sim. Por 1.000? No. Ok? Ok? Para a gente finalizar, faltou aí o critério de divisibilidade por 15. Quando a gente começou a aula, o primeiro critério que a gente falou foi o critério de divisibilidade por 6, né? E para ser um número divisível por 6, ele tinha que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Para ser divisível por 15, o número tem que ser divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Estou na última parte, Carol. Então, para o número ele ser divisível por 15, ele precisa ser divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. Ó, na página 237, lá em cima, tem assim. O número 135 é divisível por 3, sim ou não? O número 135, ele é dividido por 3? Sim. Por quê? Porque a soma dos seus algarismos, ó, 5 mais 3, 8, mais 1, 9. 9 é múltiplo de 3. Então, eu consigo dividir 135 por 3. Na segunda bolinha, ele pergunta, e por 5? Você consegue dividir o número 135 por 5? Sim. Por quê? Porque ele termina em 5. Acabou em 0 e em 5, você consegue dividir por 5. E eu acabei de dizer para vocês que, se o número, ele for divisível por 3 e por 5, ao mesmo tempo, atoriamente, ele vai ser divisível por 15. Ok? Certo? Então, o que é que a gente viu hoje? Os critérios de divisibilidade. Prestem atenção, tá? Vou fazer um resumão. Então, prestem atenção aí. Depois, se quiserem montar até um resumo, tá? Não tem problema, não. Ó. Vamos lá, pessoal. Presta atenção. O assunto que a gente estudou foi critérios de divisibilidade. A gente dividia em duas partes, né? Na aula da semana passada, a gente viu a primeira parte. E hoje, a gente viu a segunda parte. A gente começou, né? Na aula passada, os critérios de divisibilidade por 2. Pessoal, a conversa aí. Que conta, Bia? A conversa no chat, pessoal. É assim, Bia. 135 por 9. Por 9, não. Por 15. Aí, aqui dá 9. E aqui dá 0. Bom. E aí, né? A gente viu o critério de divisibilidade por 2. Foi o primeiro. Por 2, minha gente. Para o número de divisível por 2, basta ele ser par. Foi par, o número vai ser divisível por 2. Por 3. Para o número de divisível por 3, eu vou pegar os algarismos que compõem esse número. Vou somar a eles. Se der um número múltiplo de 3, é porque o número inteiro é. Divisibilidade por 4. Como é que eu sei que o número vai ser divisível por 4? Eu vou olhar os dois últimos algarismos. Se os dois últimos algarismos forem 0, 0. Ou forem um múltiplo de 4. É porque o número inteiro vai ser divisível por 4. Divisibilidade por 5. Como é que eu sei que o número vai ser divisível por 5? Se ele acabar em 0, ou se ele acabar em 5. Acabou em 0 ou acabou em 5, o número é divisível por 5. Divisibilidade por 6. Por um número ser divisível por 6, ele tem que ser obrigatoriamente divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Divisibilidade por 7. Aquele que a gente viu hoje, o mais complicadinho. Pega o último algarismo, dobra, descobre o dobro dele, e vai subtrair esse valor do restante do algarismo que sobrou. Divisibilidade por 8. Eu vou analisar os três últimos algarismos. Se os três últimos algarismos forem 0, 0, 0, ou se os três últimos algarismos forem um número divisível por 8, o número inteiro também vai ser divisibilidade por 9. Divisibilidade por 9. Basta eu somar os algarismos do número, e se ele for um múltiplo de 9, o número inteiro vai ser divisível por 9. Divisibilidade por 10, 100 e 1000. Teve um 0, eu divido por 10. Teve dois 0s, eu divido por 10 e por 100. Teve três 0s, eu consigo dividir por 10, por 100 ou por 1000. Divisibilidade por 15. Se o número for divisível por 3 e 5, ao mesmo tempo, ele vai ser divisível também por 15. Certo? Esses foram todos os critérios de divisibilidade que a gente viu na aula passada e nessa aula. Respondendo aí a quem está no chat de agonia, para eu finalizar a aula, eu não disse em nenhum momento que a aula ia acabar de 9 e meia. Eu disse que a aula de hoje eu ia fazer a correção da atividade e ia finalizar os critérios de divisibilidade. Todos eles. Certo? Então, acabamos aí antes das 10 horas, tá? Foi uma hora e meia de aula. A gente começou às 8 e meia, tá? Como sempre, a maioria das aulas são de uma hora e meia. Atividade para vocês realizarem em casa. Página 237 e página 238. Na próxima aula, a gente já vai dar continuidade, né? A gente faz a correção da atividade e aí a gente dá continuidade para ver se a gente consegue finalizar a unidade 2. Detalhe, tá? Só uma observação. As atividades realizadas durante o ao vivo, né? Os jogos rápidos, esse preenchimento das explicações, não precisa me enviar, tá? Porque eu não estou fazendo com vocês, né? Então, vocês não precisam enviar. O que vocês precisam enviar são essas, por exemplo, que eu passei para casa agora. Página 237 e 238. Então, essa vocês têm que fazer e têm que enviar. Lembrando que devem enviar até a nossa próxima aula de matemática. Ou seja, até quinta-feira. Essa atividade, ela deve ser enviada até a quinta-feira. Passou disso, eu não recebo mais, tá certo? Tchau para vocês. Bom resto de terça-feira, né? E até a próxima aula. Beijo para vocês.